Boa tarde, tudo bem com vocês? Sim! Nós somos a turma do projeto cultural contado em Cara Encantada. A gente leva sempre histórias para as crianças. Complora conjunto de tradições e manifestações populares, constituídos por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração para geração. Vocês vão contando, eu vou contar para o filho de vocês, contando para os netos, que aí a história continua. Então, hoje, a tia Iacema vai contar uma história aqui para vocês. A primeira história, qual vai ser a senhora? Saci. Ah, o Saci Pererê, vocês conhecem, não é? Você sabe quem eu sou? Saci! Saci? Não, eu tenho outro nome. Saci Pererê, muito bem. Alguém sabe me dizer o que que o Saci faz? Olha, o Saci, ele é um menino travesso. Ele tem uma perna só. Ele fuma o cachimbo. E ele... O que que o Saci faz nas brincadeiras dele? Alguém sabe? Ele faz coisas... Faz pegadinha, troca o sal pelo açúcar, né? O que mais que ele faz é a marraquina dos cavalos. E ele fica escondido na mata. Protege os animais. Cada um que chega, ele leva os caçadores para o outro lugar. E quando ele põe esse gorro vermelho, ele fica invisível. Então, ele faz muita traquinagem e ninguém sabe o que ele faz. E como que o Saci aparece? Ele vem voando, vem de avião? Não, ele vem voando. Não, ele vem voando. Ainda não. Ainda falta uma resposta. Como que se pega o Chassi no rodaminho? Mesmo que ele fica lá rodando, rodando, e ninguém sabe como pegar ele. Puxando a toca... Tirando a toca, mas ele fica rodando lá, não dá de pegar. Tem que jogar alguma coisa no rodaminho. Outra coisa, não corda. É redondo. É redondo. Vamos lá? É uma coisa redonda, toda furadinha. Outra coisa que ele faz assim. Como que ele faz? Uma? Peneira. Aí tem que jogar a peneira para pegar o Saci. Saci não gosta de peneira. Aqui no Sudeste não falamos de voibumbar. Ele vive muito no Nordeste, né? O voibumbar. Lá na fazenda, lá no Cansante do Nordeste, tinha o Pai Francisco. O Pai Francisco, ele cuidava de toda a boiada do patrãozinho. Nossa, ele era o melhor cafataz que o pai que tinha na fazenda. Lá todo o Pai Francisco que cuidava. Um dia, Pai Francisco, estava lá cuidando da fazenda e chegou lá o patrãozinho e disse, Pai Francisco, eu trouxe aqui um boizinho para você cuidar. Eu quero que tu cuide muito bem o teu boi. Ele falou uma parada. Eu cuido de todos os bois? Como que eu não cuido? Não, esse boi é diferente. Ele só faz para falar. E é patrão. E é fácil. Só que a ideia com a tirinha, ela vinha com o Pai Francisco. Ela estava grávida lá, esperando o filho dela. Quando ela chegou, ela viu aquele boi bonito que sobe. Ela botou o boi naquele boi e falou, Pai Francisco, mas que boi mais bonito é esse? Eu quero a língua desse boi. E assim que termina a história de hoje, do boi bombar lá do Nordeste. Porque ele está dançando até hoje. Muito bem.